E ela gravou uma música bonita, fala de todas as cidades, do estado de São Paulo e vai embora para esse Brasil afora É o disco novo da princesa da música sertaneja, Betty Guzzo Deu um arroz no peito, eu fiquei abavorada São Paulo ficou pequena, que não tava fácil, cheguei a via em Anguera e a coisa ficava pior Quando eu passei em Campinas, dava pena, dava dó E trecho de Americana, pensei, não vou aguentar De Limeira até Arara, fui chorando sem parar E é, me fiz uma parada e dei Foi lá em Piracu, nunca que eu fiz uma voz, é De parar em Ribeirão, tomar um chão De lá eu passei em tanque, comprei uma gota invocada E na festa de varrer, cheguei muito apaixonada A saudade um prego, coração é um martelo 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 A CIDADE NO BRASIL